No domingo tem a terceira edição do Passeio Ciclístico da Band. Cerca de 2.500 pessoas devem participar do circuito de 12 quilômetros. O Passeio Ciclístico da Band começa às 9 horas da manhã. A saída será do Portão 7 da Lagoa. Ao todo, são 12 quilômetros de trajeto, que inclui as vias de dentro do parque, a Praça Arautos da Paz e ruas do entorno. O evento é uma maneira de proporcionar um dia diferente para a população. O pessoal pedalando, vai ter um trio elétrico. Então é reunir a população de Campinas para uma atividade esportiva e recreativa. Para domingo são esperados 2.500 participantes. Marcos é um deles. Depois de uma lesão no joelho, deixou a corrida de lado e começou a pedalar. No ano passado, já participou do passeio e não abre mão de estar presente mais uma vez neste domingo. É um exercício saudável e também pelo lado de lazer, né? É um lazer no domingo de manhã, para aproveitar o tempo bom, que a previsão está dizendo que o tempo vai estar ótimo. Muita família, muita criança. É muito gostoso. As inscrições são feitas mediante a doação de um quilo de alimento. No domingo, basta levar a bicicleta e aproveitar o passeio. Vale lembrar que pedalar com alguns itens de segurança é muito importante. Quando você anda de bicicleta, é possível que haja algum ou outro acidente. É importante que você esteja bem equipado. Então, capacete, luva e óculos são equipamentos necessários para que você possa fazer um passeio um pouco mais seguro. Agentes da INDEC estarão no local para acompanhar os ciclistas e orientar motoristas. Além de aproveitar de um domingo de passeio, os inscritos também vão participar de sorteios. Vamos sortear duas bicicletas, curso de inglês, ingresso para cinema, ingresso para o parque aquático, várias atrações. Então, é importante o pessoal comparecer. A Ponte Preta está nas semifinais da Copa Sul-Americana. A Macaque eliminou o Vélez da Argentina ontem em Buenos Aires e fez história. Carlos Batista, boa noite. O time de Campinas agora enfrenta o São Paulo na próxima fase. É melhor, na sua opinião, pegar um adversário brasileiro? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Olha, o melhor não seria enfrentar o São Paulo. É um adversário fatalista, um adversário que está acostumado a essas competições intercontinentais, Libertadores, tricampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. Mas a Ponte vem realmente fazendo uma campanha fantástica na Sul-Americana. Ninguém dava para a Ponte Preta o favoritismo, a possibilidade de classificação diante do Vélez, quatro vezes campeão da Libertadores, campeão do mundo. E a Ponte conseguiu a classificação. Então, é evidente que agora a Macaca vai para cima do São Paulo e mantém acesa a chama, o sonho de fazer a final desta competição. Vamos ver como foi a vitória ontem, 2x0 em cima do Vélez. A festa Ponte Pretana começou muito antes do jogo em frente ao José Amalfitani. Mais do que otimismo, eles traziam o sentimento de participar de um capítulo importante da história do clube. Mesmo que, para isso, o preço fique bem salgado. Esse foi o mais caro que eu paguei, 50 dólares. Em campo, os brasileiros queriam continuar essa história. Mas o início do jogo tem erros de finalização dos dois lados. Quando dá certo, Arthur cabeceia no canto e Sebastián Sosa vai buscar. Aí é a vez dos argentinos quase marcarem. Também pelo alto, a bola passa perto. E o primeiro tempo termina com a Macaca se segurando na defesa. Etapa final, a Ponte não quer saber dos pênaltis. Logo aos dois minutos, o time encaixa um contra-ataque fatal. Ponte, 1x0. Desvantagem sentida pelo Vélez. Quando a jogada dá certo, olha só onde o César está para tirar a bola. Tudo dá certo para os alvinegros. E errado para os donos da casa. Até a trave ajuda os campineiros. Mas não é sorte, não. A defesa esteve em noite impecável. Para lavar a alma, outro contra-ataque. E Fernando Bobbi, numa linda jogada, enterra o Vélez. 2x0, Ponte. O histórico do Vélez contra times brasileiros nunca foi tão bom. 14 vitórias, 8 empates e esta a 18ª derrota. Para a Ponte Preta, que debuta em torneios internacionais, é um sonho virando realidade. Os jogadores estão lutando, acreditando que é possível. Nós conseguimos vencer aqui. Eu falei até antes do jogo, claro que internamente. Falei assim, ó, a gente vai surpreender esses caras, a gente vai ganhar de 2x0. E aconteceu isso. No final, muita festa dos jogadores na volta do estádio para o hotel. Mais uma! Macaquinha da negaveta em passado. E ainda, a torcida, que saudou o time em frente ao obelisco. Festa mais do que completa. A macaca está na semifinal da Copa Sul-Americana. E os dois jogos contra a equipe do São Paulo. O primeiro será no Morumbi, no dia 20 e no dia 27, em Campinas, o jogo da volta. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, na segunda-feira, neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Obrigada pelas informações, Batista. Um ótimo fim de semana para você. No próximo bloco, shoppings de Campinas se preparam para as vendas de Natal e apostam na decoração para atrair os consumidores.